Música Fala galera do canal aqui, fala aqui, fala aqui que é trazendo mais um vídeo E o vídeo eu trazendo aqui, novamente, terceiro episódio aqui do canal Que é chamado Coib, né? Novamente aqui do canal E hoje, a gente vai jogar aqui, multiplex novamente, esse jogo que eu tô falando na série Que é chamado aqui E a gente vai jogar aqui, essa belezinha desse jogo Coib aqui, né? Nigmeiro of the land Tá muito chovendo aqui É galera, tem essa zoada aí, né? Eu não gosto de bater no sinal, né? Porque tá chovendo aqui agora, né? É bomba d'água É, não chama mais de bomba d'água, né? Porque o vento fica jogando um bocado de água aí, né? Aqui eu vi, né? É, fica viando, fica jogando com essa bomba d'água É do... É do... É do... É bomba d'água, né? Que você pega o poder da bomba d'água Aí você joga e explode É, a bola da bomba d'água fica batendo e volta, né? Nete, tá logo aí É, vai te jogar aqui logo, né? E deixe de rolação Nete Fica lá abaixo aqui, meu irmão É, fica lá abaixo aqui, galera Nete É, a mãe ainda tá assistindo aqui É, a mãe ainda tá assistindo aqui Nete vai jogar aqui, né? A... Aqui, meu irmão, continuar aqui, né, galera? Tá o episódio, né? Que eu tô fazendo Terceiro episódio Vamos lá Eu tô jogando aquele céu lá pequenininho mesmo, galera Oxi A gente tá na praia mesmo, hein? Não, não foi na praia não, velho Se vocês veem aqui, né, galera? Eu sou rosinha Não, não foi na praia que eu fiz não, galera Foi terceiro Que eu já fiz episódio já É, eu vi o vídeo dele É, galera Ele viu o vídeo É Tem que fazer aqui de novo Aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui de novo Onde é que tá, velho? É, tô aqui Oxi Ah Já sei, galera Fimito burrice Já sei que é, galera A gente volta aqui rapidinho Porque Deu um pobrezinho aqui, né, galera? Deu um pobrezinho Então A gente volta aqui, galera Alguns minutos Espera aí Volta Que eu te volto Dois mil anos depois Ah, galera Entendi, galera É porque Eu botei Tem que ser o criador da sala ele É Eu tenho que ser criador da sala Porque eu fiz episódio, né, galera Tá Ele não foi episódio Porque ele tava na hora Episódio passado, né? E o episódio 1 Que a gente fez no Cube Tava eu e ele No dia do Do seu João, né? É Aquele vídeo Pessoal de São João, né? Agora deixa eu tirar a sala aqui, galera E tal Eu sou criador da sala, né? Agora o que eu entendi Oxi Não, não foi essa parte não, velho Fim burrice de novo Ah, bônus ali, ó Eu sei, velho Mas nesse episódio aqui não, galera Fim muito burrice aqui Deixa eu ver Ah, chequei em cima, galera Agora que eu sou burro Botei embaixo, velho Eu sou muito burro demais Vai, bota aqui, né? É, velho Não, não é em cima não, velho É esse daí, velho Agora, bota aí Ah, fim muito burrice, galera É pra botar de cima Deixa eu ver Resornar isso É que a gente volta, né, galera Rapidão É, galera É porque eu filmo a menú burrice, né? É porque eu não joguei, sei lá Não salve-se É, velho É porque eu gravei o segundo episódio Sem ser um amigo, galera Por isso que... Não... Não dei pra passar a terceira fase, né, galera Não, não deu pra passar a terceira fase, né, galera Não, não, não deu pra passar a terceira fase, né, galera É, eu fiz esse negócio Era pra te gravar junto, entendeu, galera Só que eu fiz burrice Porque ele tava na casa dele É, eu tava na minha casa, né Eu gravei lá, né Sobri, né Então vamos começar aqui Gravar esse jogo, né, galera Tá, ou a gente tá na terceira É, que mesmo Porque toquei logo Oxi Essa fase aqui, mano Deu o bug aqui, mano Deu o bug aqui, velho Pronto, galera Como estamos aqui, né Sempre que dá um bocado problema, né Deixa eu ver aqui É, essa fase aqui, galera Que eu tô falando Olha a música Olha a música do jogo Olha a música do jogo, galera A música do jogo É a música bem notável Nostalgia, né Vamos aqui pra terceira fase, né Que a gente tá gravando, né, galera Tá, né Né, se quiser que eu trago mais vídeos, né Sobre esse jogo Vocês comentam nos comentários, viu, galera É, tinha feito aqui como vídeo aleatório, né Ali, eu pego o bicho ali Não, eu pego o espalho É, pego o espalho Deixa eu desviar aqui Dar uma desviada Galera, amanhã você não possa Ah, a gente ficou Ah, não Ah, perdeu o espalho Vai, entra logo aí Ah, não Só daí Só daí Só daí O canhão aí Ah, achei fã do relógio, galera Se a gente for for Aquele golaje é Ah, só me deu o poder Tá, mano Deixa eu dar os fadalhos Esse bicho aqui Já manda Pronto, pega o poder dele Mas só quer ele gastar, velho Pra ele dar música É só um É, só o poder da música Ah, agora parou, galera Aí, eu pego isso aí, ó Do fogo Rápido Eu amo assim Aí, ó Isso daí, ó Era pra pegar os dois Pra fazer a roleta É Aí, bombom de atalho Deu mortalzinho Agora, vamos lá Vai dar aquele mortal pra galera Isso aqui, ó Olha, deu um beijinho aí, ó, galera Esse beijinho aí pra vocês, galera É só pra todo mundo aí É pra curar, né Só que é pra vocês também Esse beijinho É, esse beijinho aqui Do coibir, né Não vou aqui Ah, tá fechado Não dá não, velho Eu acho que é pra ativar bônus aí Esse aqui lá Mais bônus Esse negócio aí Não quero Do laser? É Ah, eu vou fazer Tem como voltar, eu acho Acho que Eu, velho Pode ser o aí Não É, boa Vou ficar pulindo igual do Minecraft Esse cara fica correndo assim mesmo Ah, tem que ficar por aí Ah, não, velho Ah, não, velho Falei no quadro Que forte Ó, aí, velho Eu apertei a ver Que na hora que lançava Você aperteu o quê? Você foi no quadro Ah, você foi no primeiro, né? É, velho Eu apertei a ver Vamos aqui pro segundo, né, galera Vamos aqui, Alex Tem Já lá em cima Eu só vou passar a segunda fase Aí Aquela só chama Não Subir aqui, pode Pode correr, por aí Esse bicho fica subindo aqui, velho Tem que ter esse bicho aqui Só que eu estou estranhando Ai, fila da manga Ah, perdem o poder Ah, peguei já, peguei Ó, galera Esse bicho aí, velho Esse bicho de brinco Ele solta coisas aí, velho Esse bicho aqui é o porco Que parece um porco, né? Peraí, peraí Você ter matado o Nã Pegou o negócio Ah, peguei do fogo Porque você Pedido a espada Galera É do YouTube, velho Que tinha O cara fazendo O vídeo de YouTube Como abaixar Fortnite De GBA, hein, galera Não existe O Fortnite de GBA, não É o vivo É o cara É o cara Os cara Os cara Os cara faz mutagem Essas coisas aí, galera Não existe, não Os cara fica fazendo mutagem Só pra Tomando acreditar Peguei do Olha, peguei o Fijerante Zinho aqui Fica Não, você perdeu o poder Pega o poder Pega o poder Aí, ó É o Boberangue Que é o Boberangue Olha o Boberangue Aqui no nome O que é o Boberangue? Ah, falando de Boberangue Tem um Tem um Kibia, né, galera Ele quer do Que é o Que é o meu amigo Antigamente Que é o antigo Aí, né Fiqueiro aqui criado É o Cove Superstar, né Quando você pega o Nosso amigo T-Brain É, nosso amigo Brian, né Que a gente já gravou Um vídeo aí, né, galera É, aquele que tava Cortando a mão dele É, galera Tá, aquele vídeo, né Que a gente gravou, né Você se lembra, né Isso aqui lá Só você ver o vídeo lá Vocês vão ver Né Ele, né A voz dele Ah, eu quero sim Você que matou E eu matei outro Batei outro aqui, ó Aí, eu devia a pedra Ah, foi o dele Também De Do Ah, não Pegou Pegou dois de vez, né Olha Que pegou Filho da manga Pegou do feio Ó Quando pega duas vezes, né, galera Você acaba ganhando alguma coisa É um bônus, né Que Que bota pra escolher aleatoriamente Ai, eu ganhei Não Ai, filha da manga Quase Não, não, não Vamos ver nem morrer, não Quase eu perdi Eu tô com um de HP, velho Eu tô bem Não, tá Ai Ah, nós dois Tá de um HP, galera A gente tem que Não tomar dano aqui, mano Ah, tem esse aqui Quebra aqui, ó Quebra isso aí, ó Não, aqui, ó Aqui, ó Quebra esse negócio aí, ó Quebra Aí, boa Deve ter É chefão aqui, eu acho, né É, galera Chefão da roda Ah, esse bicho Vai de novo Mata ele aí Você tá com o poder daí? Ah, morreu ainda Você vai matar o cara, mano E eu também morri também Tem que reiniciar tudo de novo Aí vai fazer Vai passar de novo Ah, não Vai continuar aqui Ih, a gente tá com o de vida, galera Se a gente morrer aqui, galera A gente vai fazer A gente vai fazer de novo Aí vai ter que passar A gente vai fazer tudo de novo, mano Calma, espera ele jogar roda Espera ele jogar roda Sai, bicho Eu acho que ele tá vindo Eu acho que ele tá vindo Pula Ah, vai virar Ele vai jogar roda Quando ele se deitar, né Assim, ó Assim, ó Ele solta a roda Só que ele não soltou Calma, calma Ele tá assim Ele solta a roda, velho Mas eu não quero soltar A gente não quer matar ele, velho É só ficar parado É só ficar longe, velho Agora joga agora É Tem que ficar longe dele, velho Tem que ficar longe dele Aí, ele só fica pra espirar Não, tem que ficar junto, né, velho Se ficar longe vai que... Aí, ó E demorou mais jogar o negócio Oxi, oxi, oxi E vai atrás de você Ou atrás de mim, sei lá, aí E vai atrás de você, velho Claro, porque é só o chefe Tá, mas vai Mas descarta também aí, velho Ó, mas espera ele jogar roda, né Fica aqui perto de mim também, né Dois mil anos depois Aí agora vai jogar Isso Ih, é pra ter que pegar o poder da roda Só que eu fui burro Tem que ficar longe dele Aí, jogar Pega, pega Ah, vai assim Isso também foi burro também Aí, ó, jogar Peguei Não, velho Bicho chato Deve vai pra caramba, velho Agora sim Como é que o pode pegar o poder desse bicho? Só que quando eu matar ele, né Ah, não, velho Vou ter ficado ele embaixo também, né, velho Você fica voando só, é É você, velho É você, velho Se você tá de baixo aí Ai, depois de ficar atrás de mim Eu morro Aí, ó Mano, velho Agora Falta mais um Falta mais um Falta mais um Falta mais um Já foi, pronto Já foi Vou pegar o poder da roda Foi o poder do Sonic, galera Igual que eu falei no primeiro episódio Vou ter que dar um rodadinho Tô esperando você aqui, né Ah, tô aqui em cima, joia É, já tô aqui em cima Já matou os bichos aqui Toma cuidado do espinho aí Ih Ah, agora já foi Bora, bora adiantar Vou dar uma mina aí Tá aqui no campo Lindo, velho Quer dizer, minado Eu nem sei, né, mina Não sei, minado Ó o do gelo aqui Ah, pega, velho Peguei, ó Peraí, peraí Calma Ah, você matou ele Tem que ser afora Pega esse aqui, ó Ah, vai cair Vai cair, velho Você cai rápido Ah, bom, então é logo aí Ah, esse chefe é muito chato, mano Tá, vai, fala isso aí Quando ele pisca, ele fica assim, mano O chefe é muito chato, galera Mas faz isso nele Calma, ele vai piscar, mano Quando ele pisca Aí, ó Pega o negócio pra jogar nele Tá, isso aí Não, velho Calma Calma Sai, sai, sai Aí, vai voar Peraí Sai, sai, sai Ah, não Eu jogo o negócio Sai, sai Isso, peguei Mano Calma, calma Ele vai voar Isso Boa, boa, boa Quando ele fica pisca Tem o poder dele? Tem O poder dele Você pega um bicho E joga pra baixo Tipo assim É tipo de poder de luta Quase Tá de cima, velho Ele vai pousar aqui, ó Peraí, calma Pula, pula Isso Vai, vai, vai Mata ele Mata ele Isso, boa Eu quero o poder dele Eu quero o poder dele Não, você morreu, né Eu quero o poder dele O poder dele é assim, ó É tipo de luta, né Você pega um bicho E joga a qualquer lado Aí, ó Você vai ver É porque Diego morreu Agora ele pega agora Aí, ó Você pega o bicho E pode jogar E vai assim É É igual daquele que você Você pega Igual dele Você pega e joga assim É tipo É de luta, né Pula, joga o bicho Certinho, galera Agora joga pra lá Não Eita Esse joga, amor Toma É do quê? Do bobeirão É, passa de fase Segurei o ar Segurei o ar Opa, aí, velho Ganhei Uma vida Tchau, tchau Vida, mãe Ganhou uma vida, velho Hoje Eu vou parar Da ganhola Ganhei uma vida Viserável Opa, terceira fase Aqui, né Galera Hoje Eu vou parar Da ganhola Pega um Não, não Não pode De negócio Tô com uma vida Só Não posso perder Pega 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 Que eu te volto Aqui rapidinho Né, galera Assim Pronto, galera Voltamos Aí, né Aqui, né Tem alguns Cobriminhos Aqui Vamos aqui, né Galera Galera Como ele desce Ah, eu joguei um negócio Aqui Aqui Ah, eu entrivi aqui Ah, não Entrivi aqui Entrivi aqui matei a desculpa formava olha o espinho lá o que não a se for para outra sala o xixi foi se queremos aí vai Pega aí que a gente volta, né? Rapidinho, né? Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou subir logo, velho. Deixa eu levar de bicho. Olha o bicho vindo aí, ó. Pronto, bora. Ah, deixa eu pegar o negócio aqui, ó. Calma. Aí. Ah, dá não. Ah, mano, morri, velho. Mata esse bicho aí, mano. Mata esse bicho aí. É esse? É. Vem cá logo aí. O negócio tá esquentando, velho. Como é quente? Esquentar uma quente, velho, né? Não, não. Esse é o primeiro. Passa muito fácil. Pronto. Facilmente. Só segura aqui, ó. Vai. Passei. Para o primeiro, né? Foi. Ah, não. Terceiro. Terceiro de cima. Fazer? Eu voltei. Eu tô. Aí, ó. Vamos aí pra pegar ali, ó. É, galera. Depois que continua aí, né? Continua pra quê? Se você tá... Se você tá... Aí, ó. Depois que você continua, né, galera? Tal, né? Já finalizar o vídeo por aqui, né, galera? Né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. É. Pra não perder os vídeos. É. Deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum os vídeos novos. E falou. Até o próximo vídeo e... Fui. É. Vou finalizar por aqui, porque a gente vai pra quarta episódio daqui do canal, né? Se inscreva no canal, atua o fone ouro. É. Vou, galera. E falou. E tchau. Falou. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.